Eu sou o Goiabá de a festa vai começar E o meu nariz vermelho logo logo vai brilhar Com alegria escondida dentro do coração Fazendo a nossa turma entoar esta canção Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar A vida é curta e ser criança é muito bom Venha pra roda pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabá de a festa já começou Beleza minha gente, depois dessa coisa de doida com essa voz diferente aqui O Goiabá da no programa Teatro Infantil Que loucura, o que que tá vendo aqui Goiabá da? Uma voz diferente? Não, é uma voz que você talvez não conhecia Mas você pode fazer essa voz também em casa, é verdade É o programa Teatro Infantil desta quinta-feira Que entra no ar a partir de agora com muita alegria pra você Aguarda aí a sua lógica audiência Como todos os dias aqui pela TV Mascate Tanto no Youtube como também no Facebook Você pode compartilhar, comentar, curtir, divulgar pra todo mundo Quero aproveitar pra mandar um super abraço aí pra todo mundo aí Que manda o seu alôzinho aí, tá certo? Mande, não tem problema não O Goiabá também aguarda aí também o seu acompanhamento aí também Siga aí também o Instagram do Goiabá Arroba Goiabá da Feste Que este mês ultrapassou o limite de seguidores aí Que eu estava na expectativa, né? Então, muito obrigado Tudo isso fruto de quem? De uma amiguinha chamada Ruivinha de Marte Deu uma impulsionada nas minhas visualizações E muito obrigado aí pra todo mundo que segue o Goiabá da Hoje o programa também tem aí o apoio cultural Como sempre, dos produtos mitos e mitoca Vou ver aí o clipe Vamos lá Tchau Tchau Legal, produtos mitos e mitoca Um super abraço aí pra turma lá da Amac Que produz aí com muito carinho os produtos mitos e mitoca Salgadinhos e pipoca Hoje, hoje eu abro uma aqui Essa daqui é a doce Quem gosta da doce aí, gente? Hum, saborosíssima Hum, muito bom Coisa de louco Mitoca, a pipoca do coração Então, pra você que tá querendo divulgar Quer ver vender Hum, como sempre saborosa, tá certo? Então, ó, você quer divulgar Quer fazer também a revenda dos seus produtos Quer colocar na sua festa junina É só entrar aí, ó, Instagram aí das duas empresas Das duas produtos Arroba, né? Mitos.amac E arroba mitoca.amac Acompanhe lá Siga Procure também Informações De como você pode revender Esses produtos da Amac Tá bom? Programa de hoje Tenho uma homenagem especial aí Pro meu amigo Matheus Completou dez anos E as fotos dele aí Com a mamãe Olha só Com a família Super abraço aí Pra dona Fernanda É E o seu Jefferson Coronel Os pais do meu amigão Que é irmão da Letícia também Afinal de contas A família já conhece Desde pequenininho O meu amigão Assim como também A minha amiga Fernanda E toda a família Meu amigo Matheus Parabéns E vamos lá Os parabéns pra você Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Beleza Matheusão Parabéns aí pra você Meu amigo Então Pra você que está ligado No programa Teatro Infantil Vamos lá Uma musiquinha aí Pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Letícia Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Letícia Lá do fundo do mar Eita rapaz Que coisa de louco Esse goiabado A final de contas Tem umas cinco músicas É a que toca aqui É brincadeira Mas vamos lá Minha gente A hora da história Chegou E hoje tem uma história A história do Alvoroço na cozinha O alvoroço Aquela tumulto Aquele tumulto Na cozinha E essa história Realmente Fala sobre os alimentos Olha só Que legal Então vamos Vamos lá Minha gente Certo dia Na cozinha Iniciou o congresso Anual dos alimentos Estavam discutindo Quem era o mais importante No crescimento saudável Das crianças Eu sou o mais importante Deixo a criança feliz Argumentou o chocolate Você faz mal Para os dentes Diferente de nós Somos doces E saudáveis Disse as frutas Mas eu deixo A barriguinha deles Felizes Falaram os cereais Então o leite disse Todos nós Somos importantes O que faz A criança crescer É a nossa união Viu só? É uma adaptação aí Do site O meu bebê Isso é para a criança aí Que não quer comer Ou quer comer só uma coisa Então É importante que você Saiba controlar E a alimentação O crescimento saudável Depende de uma boa alimentação Esse é um recadinho aí Do programa Teatro Infantil Afinal de contas Não é só brincar É saber Se alimentar Né? O que que você come aí Que você mais gosta de comer Hein? É Tem coisa que é Meio complicado né? Esse é o programa Teatro Infantil Nós vamos Não vamos finalizar Nós vamos finalizar sim Com o vídeo do Goiabada O clipe do Goiabada Para você nessa aqui Da Feira Dançar De Montão Tá certo? Voltaremos amanhã Aqui pela TV O programa Teatro Infantil Para você Para toda a família A apresentação Palhaço Goiabada Super beijo Fica com o clipe aí Do Goiabada Vida bacana Vida boa Vida mansa É a vida de criança É a vida de vocês Que não cresceram E não perderam a esperança Mas a vida de criança Só se vive uma vez Vida bacana Vida boa Vida mansa É a vida de criança É a vida de vocês Que não cresceram E não perderam a esperança Mas a vida de criança Só se vive uma vez Bebeca, bola Pimenta, malagueta Chulé e cachuleta Vida bacana, vida boa, vida mansa É a vida de criança, é a vida de vocês Que não cresceram e não perderam a esperança Mas a vida de criança só se vive uma vez Vida bacana, vida boa, vida mansa É a vida de criança, é a vida de vocês Que não cresceram e não perderam a esperança Mas a vida de criança só se vive uma vez Petec, Bola, Pimenta, Malagueta, Chulé e Cachuleta, jibibibibial Eu sou o Goiaba de a festa vai começar E o meu nariz vermelho logo logo vai brilhar Com alegria escondida dentro do coração Fazendo a nossa turma entoar esta canção Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar A vida é curta e ser criança é muito bom Venha pra roda pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabalha Feta já começou Você quer preço baixo? Então vem pra TVLar, uai! É o Arrasta Preço TVLar Em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito Ou 12 vezes no cartão TVLar Roupeiro Mobile Portugal, parcelas de R$69,90 Lavadora Arno Lavete de 10kg, parcelas de R$49,90 Smart TV Samsung de 50 polegadas 4K, parcelas de R$279,90 Samsung Galaxy A01 com câmera dupla e 32GB, parcelas de R$69,90 Também em 4 vezes de 1 a mais 3 sem juros no crediário TVLar Empréstimo pessoal, TVLar é dinheiro na mão!